Seja bem-vindo ao programa Análise Tática. Hoje, como nós já tínhamos muitas vezes falado que existia essa possibilidade, em ambiente externo. Estamos aqui no Estádio Urico Mursa, casa da Portuguesa Santista, e o nosso convidado acabou criando uma raiz por aqui, exatamente pelo trabalho feito na temporada 2018, levando a Portuguesa Santista de novo à Série A2, depois de um bom tempo. Sérgio, como é que foi esse teu trabalho por aqui? Você que sempre gostou de ter bons ambientes de trabalho. Esse foi um dos seus carros-chefes para conseguir levar a Briosa à 2ª Divisão do Futebol Paulista. Obrigado por bater um papo com a Análise Tática. Prazer é todo meu, prazer é todo meu. É, eu tenho raízes mesmo, eu tenho vínculo, comecei minha carreira aqui na Portuguesa como técnico em 2004, e aí segui minha vida, né? E as circunstâncias da vida me trouxe de volta, já com mais experiência, já com mais maturidade, com mais conhecimento, gosto de formar times, eu costumo dizer, eu gosto de ganhar jogo, então não importa o momento, as circunstâncias, quando você constrói alguma coisa, você tem mais alicerce, pra que a coisa caminhe bem. E feliz, muito feliz mesmo, pelo êxito do projeto, do trabalho, difícil, né? Porque você precisa ser muito minucioso desde o início, nas escolhas, nas condições, nas dificuldades que você vai enfrentando, mas essas dificuldades elas são cotidianas, né? Então você, efetivamente, você precisa estar inserido nesse contexto todo, contribuindo, reivindicando, então, dentro daquilo que a gente acha que o futebol brasileiro exige, se torna muito mais gratificante, mas ele é muito desgastante, isso eu posso lhe assegurar. Mas quando você é premiado com êxito, então valeu a pena. E a gente que já conhece você há tanto tempo, um profissional que milita há tantos anos no futebol, goleiro, depois treinador, aliás, daqui a pouco o Caio Couto, no nosso Análise Tática, vai naquela prancheta dele lá, fazer algumas brincadeiras ali, o Sérgio vai mostrar, junto com o Caio Couto, como é que jogava esse time da Portuguesa Santista, quais eram as movimentações ideais ali. Você é um cara que, para aqueles que pouco conhecem, ou estão mais longe da internet, a gente vai em qualquer lugar do mundo. Aqueles que pouco conhecem, por exemplo, o Sérgio Guedes, ele tem um estilo de jogo dos seus times mais ofensivo, um pouco mais pragmático, como é que você gosta, geralmente, de trabalhar os seus times? A única coisa que eu não gosto é defender, é defender o tempo todo. A gente costuma dizer que jogar por uma ocasião, jogar por uma bola, muito corriqueiro no futebol, até pela insegurança que os treinadores têm de sequência de trabalho. É muito movido por aquilo que eu tenho em mãos, por aquilo que eu gosto e, basicamente, por aquilo que eu vou enfrentar. Você precisa ter uma noção da competição que você vai fazer, do perfil dos jogadores, do perfil do comando, aquilo que o campeonato tem como filosofia, porque, às vezes, é só de verdade destruir e jogar por ocasiões, típico da Série A3, especificamente. Eu fui meio contra a mão disso tudo. Eu achei que era possível montar uma equipe técnica e com intensidade, com volume, porque eu acho que não são todos os times tão bem formados assim, a ponto de suportar situações como essa. E as coisas começaram a acontecer. No início, uma certa insegurança de quem acompanha, do respaldo, porque a gente vinha de resultados iguais, mas a plena convicção de que aquilo daria fruto, pela experiência, pelo tempo que a gente tem, pelo perfil dos jogadores que a gente trouxe para cá. Então, a gente tinha a convicção de que o time responderia a isso. Mas eu entendo que o futebol, quanto mais agressivo você for, quanto mais intenso você for, maior a tua possibilidade de êxito. A defesa fica, às vezes, por circunstâncias do jogo, porque, às vezes, o adversário que procura te neutralizar o tempo todo, a hora que ele não tem mais o resultado, ele joga tudo para cima, aí ele já não tem mais organização. Aí ele coloca quatro, cinco atacantes, aí é jogada aérea. Então, forçosamente, te obriga a defender. Mas eu, particularmente, gosto de equipes organizadas, com domínio daquilo que está se passando, com, de verdade, interpretando bem o jogo, para que a margem de erro, independente do adversário, independente da competição, você possa ter segurança de fazer o melhor. Chamado DNA ofensivo, que, aliás, no vizinho aqui do lado se fala muito disso. Clube que você criou uma identificação também, pela tua passagem, como jogador, como goleiro. A gente conhece aí, já a sua trajetória como treinador. Tem ainda perspectivas de carreira, de um dia assumir o comando técnico do Santos, Sérgio? Eu não trabalho com esse tipo de sonho, não, sabe? De querer algo e fazer outro. Eu acho que isso são consequências daquilo que você vier a fazer. Como goleiro, lá no Santos, eu era muito intenso e cobrava demais. Isso, às vezes, assusta, né? História, mesmo com o passar do tempo, a tua forma de se portar, às vezes, preocupa alguns dirigentes que ainda permanecem na gestão do clube. Mas eu acho que isso serão consequências, isso vai ser uma consequência, por alguns outros lugares já passei, por onde joguei, Ponte Preta, alguns times que como atleta estive. Então, foi muito natural, foi muito legal. Não vislumbro nada que, de repente, a gente não tenha capacidade de fazer. Acho um dia isso possível. Mas, insisto, sempre na consequência de bons trabalhos, de fazer as coisas acontecerem. E se um dia isso vier a acontecer, vai ser uma realização, porque é clube pesado, é clube de história. Mas eu, de verdade, me senti muito orgulhoso das coisas que aconteceram aqui na Portuguesa. A repercussão foi muito grande, talvez até pelo tamanho do Santos, né? Uma coisa liga a outra. E foi muito bacana fazer o que a gente fez aqui. Muito gratificado por isso. E mais maduro, mais pronto, porque o dia a dia mesmo, quando você vai caminhando bem, você lida com dificuldades. Mas as dificuldades, elas são internas. Quando você não tem resultado, elas são externas. E aí você depende do emocional, você depende do perfil dos jogadores. Um dia eu fui jogador e, óbvio, que hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente. Embora, quando jogava, eu era também bem esclarecido para lidar com situações como essa. Mas não tenha dúvida que uma coisa está ligada à outra. E você precisa trabalhar. E, como eu disse, eu gosto de ganhar jogo. E, para se ganhar jogo, basta ter um adversário e um lugar para que você trabalhe. Então, de verdade, eu deixo as coisas acontecerem assim. Essa é uma análise tática. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma breve pausa. E, já, já, eu volto com o Sérgio Guedes. Porque eu quero saber uma coisa do Sérgio Guedes que chama muita atenção. Não só minha, mas acho que de muita gente. Sérgio Guedes, goleiro. Sérgio Guedes, treinador. E o corte de cabelo dele. Continua sempre o mesmo. Será que o pessoal enche muito o saco do Sérgio Guedes com essa questão do visual? Já, já, ele responde. O município do município de Crescent estava do meu lado e pata. E foi quando ele me fez o convite para trabalhar com ele no campo em 2012. De quando eu aceitei, que era o meu objetivo. E, de lá, continuei aprendendo com muitos outros profissionais que entraram. Estamos de volta ao programa Análise Tática. Convidado o Sérgio Guedes. Eu tinha deixado no último bloco uma pergunta. Sérgio, eu acho que o tempo todo que eu te vi como jogador e depois como treinador, o seu corte de cabelo é sempre o mesmo. E se a gente vai nas redes sociais, Wikipedia, por exemplo, tem lá apelidos Cabelinho, Visconde de Sabugosa, MacGyver. Conta para a gente um pouquinho de onde surgiram esses apelidos e não te incomoda? Vai cortar esse cabelo um dia? Vou. Vou. Mas por conveniência, por desejo pessoal. Não porque querem. Eu gosto assim. Na verdade, a razão de eu usar cabelo mais longo vem do futebol argentino. Eu tinha alguns goleiros na minha época de adolescente que usavam cabelos mais longos e eu me identifiquei com isso. E deixei e achei que ficou bom. Eu lembro do Ortiz, que era um goleiro cabeludo. O Navarro Montoya, que foi um goleiro colombiano que jogou no Boca Juniors há muito tempo. E eu gostava do perfil desses caras jogarem e me via muito semelhante a isso. Então eu deixei início por isso. Depois eu acabei gostando, sabe? É difícil agora dizer por que isso ficou. Mas a origem, o início foi esse. De jogar, de gostar. Na época, principalmente o futebol argentino, jogavam com cabelos mais longos. E foi quando eu comecei a enfrentar, comecei a me realizar como atleta de futebol. Então eu achei interessante usar e peguei gosto. E muita gente já deve ter passado, alguns devem respeitar, porque hoje são jogadores teus. Mas enquanto jogador, não sei se você era vítima dessas piadinhas. E quando a gente, infelizmente, não gosta de uma piada, é onde pega. Mas como técnico, por exemplo, muita coisa você já ouviu. Esses apelidos que eu citei, MacGyver, aonde surgiu? Visconde Sabugosa, aonde surgiu? Conta um pouquinho pra gente, Sérgio. Pois é. Isso não me incomoda não, tá? Porque tá inerente naquilo que você faz, não tem jeito. Mas alguns apelidos surgiram em função de você estar num lugar e algo está acontecendo. O esporte Recife, principalmente, houve uma identificação muito forte com torcida. E lá veio o Visconde de Sabugosa e lá veio o MacGyver, pela dificuldade que o time enfrentava na competição. E aí encontraram no Sérgio uma referência e aí começam a surgir algumas situações. Ainda como jogador veio o Xuxa, veio o Supla. Eu não me incomodo, sabe? Por isso que talvez não vingue. E o meu perfil, é a maneira de ser, né? Você traz uma história na carreira que às vezes inibe esse tipo de relação, de falta de respeito, de agressividade. É evidente que talvez os jogadores, eles vão buscar no Google, né? Hoje em dia eu falo pra eles, vocês buscam lá naquilo que vocês gostam. Eu não sou muito favorável disso o tempo todo, não. Cobro muito eles em relação a isso, porque é um exagero, tá? Mas às vezes pelo atleta que você foi, pela personalidade que você teve, pela história que você teve, então passa a haver um respeito, né? O cara foi bom no que ele fez. E aí acaba esfriando. Se há comentários, eu imagino que sim, né? Mas nunca próximo a mim, não. Nunca assim, de uma maneira debochada. É aquilo, o cabelo, não vai cortar o cabelo, tá ficando velho. Mas tem muita coisa, rock and roll que eu gosto, mas não por isso. E as filhas que dizem, pô, não corta tanto. Então deixa como tá. Elas gostam também. As minhas filhas gostam, as minhas filhas gostam e não questionam. A minha esposa gosta, porque fica, muda muito. É uma marca sua também, né? É uma marca. Na verdade, assim, às vezes você vai num lugar, porque a geração mais nova não me viu. Mas a partir do momento que te vê cabeludo, chama atenção. E sempre alguém do lado, pô, esse cara foi goleiro, esse cara foi bom goleiro. E, pô, chama atenção, causa um impacto, né? Também não faço por isso, evidente que não. Mas é uma coisa que eu sinto de verdade. Nos lugares que eu passo, onde eu vou e me observam pelo cabelo, sem saber quem é, não demora muito pra algum filho de um torcedor. Pô, você foi goleiro do Santos, você jogou no Inter, você jogou naquelas perguntas, você faz uma foto comigo. Então o garoto nem sabe de verdade o que de verdade aquela pessoa que está do lado dela foi. Mas os pais, sim. Então é muito legal pra mim, eu me sinto muito orgulhoso disso. Isso em nenhum momento me fez mal. Uma vez até houve um comentário num programa que era um pouco político. E eu vi, eu senti que foi meio, sabe, provocativo. Pô, mas cabelo longo, dizendo assim, mas cabelo longo não soa bem. Falei, bom, então uma coisa que eu tenho que fazer, se cabelo longo não soa bem, é abrir uma fábrica de peruco em Brasília. Porque eu ficaria milionário, procuraria até um sócio pra isso. E aí sentiram que eu também não gostei da fórmula com que foi feito. Aí esfriou. E aí não veio mais. Excelente resposta. Ô Sérgio, você falou de pessoas que na questão visual, goleiros, que você se inspirava no futebol argentino. Um troca de passes nossos aqui. Como jogador, quando você estava começando, quem era o goleiro que te servia de inspiração? E depois já aproveita e fala pra mim, treinador também. Se teve algum ou alguns treinadores que fizeram formar o Sérgio Guedes de hoje. É, é semelhança, né? Essas coisas acontecem bastante. Como goleiro, a minha referência, o meu espelho foi o Carlos. Porque eu tive minha base na Ponte Preta. E a Ponte Preta tinha os melhores goleiros. Quase todos passavam por seleção, então era um espelho. E eu peguei, eu tive o mérito de pegar o Carlos, né? A satisfação de ter o Carlos como professor, como patrocinador, e convivir com ele por um tempo. Então, foi uma referência. Era um goleiro extraordinário e me ajudou muito. Alguns outros que eu gostava da época, Predome, um goleiro belga, sabe? Schumacher, um goleiro alemão, um goleiro meio Matsuquela, né? Pfaffer, um goleiro belga, isso de épocas, né? E esses que eu já citei anteriormente. Então, essas foram as minhas inspirações. O espelho, de verdade, foi o Carlos. Porque o meu início de carreira foi do lado dele dois anos. Então, é imagem e semelhança, né? Ele era um pouco mais calmo, era mais... Eu acho até que foi uma opção minha de ser um pouquinho mais agitado, mandar mais, brigar mais, comandar mais firme. Ele era mais calmo, muito mais calmo o tempo todo, assim. Eu achava que eu tinha que ser um pouquinho mais agressivo, sair melhor do gol, coisas das quais eu acho que ele tinha ainda um receio. E em relação a treinadores, muitos. Muitos. Você aprende com todos eles. Não tem como você dizer... Até com aquele que, de repente, você achava que não era um bom espelho, você aprende como não fazer, né? Se, de repente, você entender que... Poxa, eu nunca faria isso. Então, alguém me mostrou a forma disso ocorrer, né? Mas a maioria me ensinou muito. E com quem eu trabalhei, me identifiquei muito, foi com o Silinho. Eu estive na Ponte Milton dos Santos, que foi na base, foi quem me ajudou muito. Eram pessoas extraordinárias, entende? Então, mais... e além do profissional. Então, você se identifica com isso, porque era a minha raiz, minha formação, de ter bom berço. Mas o Silinho foi um treinador com o qual eu me identifiquei muito, porque o contexto dele era muito próximo daquilo que eu vejo, ainda hoje, como técnico de futebol. Mas trabalhei com muita gente bacana, com muita gente boa, né? O Cabralzinho, no Santos, foi um treinador que... Foi uma mudança para mim, daquilo que eu sempre vivia, via no futebol. Ele tirou o coletivo, ele aboliu o coletivo. Isso no Brasil era uma aberração, era uma afronta. Ele tirou isso e eu percebi na época, ainda como goleiro, que era interessante isso, porque você via no futebol argentino, quando a gente viajava muito com o Santos para o mundo, você via todo mundo trabalhando diferente daquilo que era no Brasil. E ele trouxe isso, ele afrontou, ele correu risco, ele perdeu o cargo no Santos, por isso, inclusive. Mas ele foi o primeiro treinador que eu vi no Brasil fazer trabalhos diferentes daquilo que eu estava acostumado até então. Sérgio Guedes é o nosso convidado aqui do programa Análise Tática. Treinador que levou a portuguesa Santista à Série A2 do Campeonato do Estado de São Paulo e que, como jogador goleiro de grandes clubes, como Santos, Internacional, Cruzeiro e goleiro também de Seleção Brasileira. No próximo quadro, você estará ao lado, Sérgio Guedes, de Caio Couto. É o nosso companheiro aqui do Análise Tática, faz essa parceria comigo para entrevistar os nossos convidados. E ele vai estar com a prancheta dele para que você, com ele, aí um papo no mesmo nível, né? Porque eu sou só um jornalista, ele é técnico de futebol, campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-20, feminina, campeão brasileiro de futebol feminino com o Santos em 2017. E ele, no próximo bloco, vai no Caio Análise bater um papo com o Sérgio Guedes. Então, Sérgio, nós sabemos o quanto é importante o técnico começar o trabalho desde o seu início, né? Desde uma montagem de elenco, planejamento, dentre outras coisas. E você aqui na Portuguesa chegou em dezembro e conseguiu montar esse trabalho e se mostrou vitorioso com o acesso. Então, a gente gostaria de saber aqui, não só eu, mas como quem está lá do outro lado lá, saber qual o segredo da Portuguesa dentro das quatro linhas, o que o Sérgio Guedes fez de diferente para conseguir esse tão almejado acesso. Bom, vamos lá. Eu vejo assim, Caio, no futebol você precisa trabalhar com confiança, fazer boas escolhas. Às vezes você não tem um suporte para ter as melhores contratações, mas você pode ter as melhores escolhas. Comprometer os atletas, montar uma equipe com um perfil comprometido, com um bom caráter, né? A gente procura buscar imagem e semelhança para que as coisas caminhe bem. E fazer com que esses jogadores comprem a sua ideia. Primeiro, intensificar muito o trabalho reduzido, fazer com que dá muita intensidade. Condicionar a maneira pela qual você quer esse time jogando, independente das dificuldades do adversário. Então, o que eu vejo nessas escolhas, quando você começa a conviver? Porque todos têm defeitos, mas todos têm qualidades. Valorizar a qualidade do atleta, priorizar aquilo que ele tem do melhor e proteger os defeitos. Esse talvez seja um segredo que não é todo mundo que saiba lidar. Porque é muito mais fácil você transferir. Eu quero que você mais aqui jogue. O tempo todo, numa divisão de A3, isso talvez não seja possível. Mesmo em alto rendimento, talvez isso não seja possível. Você precisa proteger. O que nós tínhamos? Nós tínhamos dois laterais, altamente agressivos e com liberdade de jogo e com proteção. Com proteção. A gente jogava no 4-1, 4-1, na maioria das vezes, e transformava isso mediante as dificuldades do adversário. A gente tinha a proteção dos lados. Sempre que esses laterais aqui avançavam, uma proteção, quando o adversário projetasse o atacante, esse jogador aqui protegia, você prendia um volante, um dos apoiadores, ou você, adiante, quando o jogo é muito ofensivo, você mantém a zaga protegendo o avante que fica, e a proteção do homem do atacante com um dos apoiadores. Quase nunca por trás, sempre pela frente, para que na bola longa o zagueiro possa cobrir. Essa era uma situação da qual a gente tinha um interesse de que se fizesse, acontecesse. O que a gente queria em relação à parte ofensiva? Esse trio do e-mail, e hoje eu posso dizer, eu costumo relutar isso durante, quando você está trabalhando, para que isso não ocorra, esse trio que se adquiriu ao longo da competição, isso não foi imediato, foi quando a gente passou a conviver bastante com os jogadores, a gente dava liberdade para que esses jogadores rodassem o tempo todo, eles não tinham uma posição fixa, eles tinham que regressar no setor, para que o adversário não tivesse a iniciativa, e você não permitia que esse jogador saia, e aí houvesse uma dobra em cima do segundo, para que a gente neutralizava o fazenda. E para que isso ocorra, sempre, ofensivamente, você tinha a proteção do apoiador, sempre na diagonal um do outro, nunca em linha, para que eu pudesse já ter a cobertura da cobertura, já estavam fazendo a cobertura para reiniciar uma situação, e a cobertura do apoiador para inibir uma saída rápida, e, obviamente, o que mais ocorre na divisão de acesso, é se desfazer da bola, ter uma boa marcação, para que a jogada não tivesse uma saída objetiva, você não fosse envolvido. Basicamente, essa era a maneira pela qual o português rodou. Sérgio, eu tive a oportunidade de estar aqui na Neurico Mursa, assistindo algumas partidas da portuguesa, e a gente via que era realmente uma equipe que, ao perder a posse da bola, de certa forma, já fazia essa pressão no aniversário, tinha a retomada, e, diferente do que é de uma maneira geral nessa divisão, ela preservava a sua posse. Então, era uma equipe paciente, que rodava bastante o jogo, esperando o melhor momento, e vai muito em cima do que você falava, contando com a agressividade dos seus laterais. Exatamente, você enxergou bem. E que bom, porque o adversário nem sempre enxergava o que você está vendo aqui. Na verdade, aqui era um time intenso, de boa posse de bola, em que a gente molhava o gramado, para que ficasse mais rápido o jogo ainda. O calor humano, a atmosfera aqui, conspira a favor a você, e é difícil o adversário suportar. Então, houve entendimento, sabe? O time foi entendendo, foi ganhando confiança, porque eles vêm com aquela mentalidade, pô, vou jogar a cascudinha, a cascudinha 3, e a bola longa é... Não, mas vamos criar um patamar diferente. Vamos fazer com que vocês tragam a portuguesa uma divisão maior, e saiam por uma condição maior no futuro. Isso está começando a ocorrer com alguns jogadores que aqui estiveram. E que bom, que bom que a gente acrescentou, porque a gente, eu costumo dizer que a gente saiu melhor do que chegou. A gente pegou o time em uma condição, e entregou mais pesado. A gente, se eu treinando o meu substituto, caso venha a ocorrer na portuguesa algum momento, ele vai saber que quem dirigiu a portuguesa tinha muito comprometimento, vai ser cobrado por isso, e aí eu espero que a presidência também desenvolva bem a crise que a gente quer, a nível de campo, principalmente já, porque eu tenho uma relação muito forte com a portuguesa, mas isso que você viu era muito corriqueiro. Não que era sempre assim. Existia momentos que você abria. Você abria com três homens na frente, tem uma ligação, a gente já chegou a abrir com dois homens na frente, um só defendendo a gente, se fosse mais agressivo, e aí fixando uma linha de quatro, só ficando com a cobertura, não contando tanto com a reposição, quando a gente pegava uma equipe com um jogador a menos. Então a gente tinha de verdade, dentro desse elenco, e a gente foi muito feliz nas escolhas desses jogadores, porque nós trocamos, durante o campeonato, nós chegamos a perder sete atletas, de um jogo para o outro. E como a gente não tem uma cobertura absurda jornalística, foi interessante que a gente fez isso, porque ninguém questionava. E quem entra, entra bem. Quem entrou, respondeu. Quem entrou, entendeu. Dentro da sua condição, o entendimento daquilo que o jogo pedia. Então nós tivemos aí 22, 23, 24 jogadores titulares, quase todos eles jogaram, e sempre com bom rendimento, a ponto de o torcedor não notar a ausência de um de outro. Então isso foi muito gratificante, porque o trabalho que a gente fez, a preparação que a gente fez, que eu acho interessante, que no Brasil ganha esse conceito, infelizmente, é pouco usual isso, porque dois jogos, três jogos no início, a pressão, o interesse, aquilo que você conhece tão bem, que é o bastidor do futebol, e lamentávelmente ele é muito atuante em relação a momentos mais difíceis, que a gente não enfrentou aqui. E houve o entendimento de quem a gente trouxe, dos jogadores que estavam em evolução, daquele vício que eles tinham, pô, você é de baixo nível, você não joga nada, e você também, não, aqui é sempre diferente, o que sempre foi jogar por cima, o que sempre foi dizer a eles, vocês são melhores do que vocês pensam. Então existe todo um contexto, para que você chegue no campo, e chegue respaldado por eles. E o fundamental, que eu costumo dizer que o treinador, nada mais é que o vendedor de ideias, ele precisa fazer com que todos acreditem que aquele é o melhor caminho a ser percorrido. E a gente vê pelo sucesso do seu trabalho, e pelo que você mostrou aqui em pouco tempo, das suas variações, como você fez uma portuguesa de uma série A3, que é dita como uma série, só da bola longa, só do chutão, uma equipe diferenciada, que se propôs a jogar um futebol dia 2, dia 1, quem sabe. Já aproveito a oportunidade para parabenizá-lo por isso, e eu queria voltar um pouquinho no tempo também, em tempo nesse momento. Falar de seleção brasileira, você teve uma passagem na seleção brasileira enquanto atleta, uma passagem relevante, com um jogo marcante dos 50 anos, do nosso rei Pelé. Como é que era aquele time, era o time dirigido pelo Falcão, num momento também novo, naquela seleção brasileira, uma nova função. como foi aquele Brasil, os jogadores da época, era um futebol muito diferente, não era? Gostaria que você passasse para a gente um pouquinho daquela equipe que você teve a oportunidade de participar. Pois é, pois é, Caio. Outro momento, era um futebol menos intenso, mais técnico, um pouco mais cadenciado, e com alguns jogadores altamente agressivos, porque aí você escolhe individualmente aquilo que você entenda, que você possa ter de melhor. O Falcão, na época, ele fez uma renovação, então ele trouxe muita gente nova, alguns que perduraram e seguiram, Cafu, Mauro Silva, alguns atletas, que se realizaram bastante pela primeira oportunidade dada por ele. O Falcão, a gente está falando muito lindo, você fez um comentário muito importante agora, em relação à forma como você lê, passa e faz os jogadores aprenderem. O Falcão é um jogador muito acima da vida, extremamente acima da vida. Então, como ele estava iniciando a carreira de treinador, ele demonstrava o que ele queria. E eu tinha uma relação muito boa, eu chamava de Paulo, eu chamava de Falcão, até hoje eu chamo de Paulo. Eu falo, Paulo, o que você quer que eles fazem? O que você faz com naturalidade? Eles não sabem fazer. Eles têm dificuldade de fazer. Mauro Silva, Dona Lisete, jogadores que tinham dificuldade para fazer uma jornada de jogo, diferente isso. E ele demonstrava isso. E eu falei, poxa, eu não sei se é o melhor caminho, porque às vezes o cara não tem isso, o cara não tem que treinar isso. E ele teve paciência e levou alguns jogadores muito discutíveis na época, talvez tenha custado caro do dele futuramente na seleção, mas ele insistiu, ele confiou tanto, que boa parte desses jogadores deram certo, viraram. e pela paciência que ele teve, pelo equilíbrio que ele tinha, pela demonstração que ele tinha, mesmo começando como treinador já num patamar muito alto, ele conseguiu fazer com que muitos desses jogadores se realizassem profissionalmente. Então, tem um mérito muito grande em relação a isso. Mas o futebol era um pouco diferente desse atual, ainda mais se falando, em Série A3. era um campeonato, eram times técnicos e que individualmente sobressaiam ao outro. A parte física, a parte de força, era quase a natureza do jogador. Hoje você trabalha, foca muito nisso, né? Antigamente não era tão assim, era a essência do jogador. Então, você tinha de verdade o seu individual como algo relevante. E em relação ao jogo do Pelé, especificamente, que foi uma das minhas convocações, aí foi uma realização minha, né? Eu vivia como o maior jogador da história por pouco tempo, mas o suficiente para entender por que ele foi o melhor de todos os tempos. Não admitia mau resultado, não admitia jogadas equivocadas, cobrava resultado, cobrava performance. Isso eu tive um pouquinho com ele no Santos, porque ele participava de alguns trabalhos que a gente fazia no Santos. Ele era muito presente no Santos, óbvio, cheio de compromisso, mas na minha boa época de futebol, ele tinha mais tempo para isso. Ele cuidava mais do gol. Então, foram momentos ou aprendizados dos quais você carrega para frente, né? Esse convívio, esses exemplos, essa forma de fazer com que as coisas não acontecessem. Eu vivenciei isso ao lado. Então, para mim, foi muito gratificante, me enriqueceu muito a nível de informação, da qual a gente conseguiu trazer moza o futebol, né? Porque a gente nada mais é, você é um técnico, você aprendeu já na sua essência de jogador de futebol. Você aprimora depois com os exemplos, com as observações feitas, mas basicamente o que te estabelece para você seguir é a tua performance, a tua conduta como jogador. Esse é o programa Análise Tática, um quadro bem legal, esse Caio analisa, o Sérgio Guedes mostrando todo o seu conhecimento junto com o Caio Couto. Sérgio, obrigado por esse bate-papo, como o Caio gosta de falar, um futebol, discutir futebol em alto nível e que você tenha aí uma sequência de 2018 tão próspera como já foi neste ano levando a Portuguesa Santista à segunda divisão do futebol paulista que eu acredito que independente de qual seja o futuro muda bastante, né? O futebol jogado no Matriz para um futebol da 2. Muito obrigado. Foi um prazer enorme num momento especial para mim porque eu me senti muito orgulhoso de contribuir para que a Portuguesa regressasse num patamar maior tenha uma identidade muito forte sofri muito com isso para que isso pudesse ocorrer abrir mão de algumas coisas que não são prioritárias para mim mas a gente não vê muito no futebol isso para que essas coisas pudessem acontecer e desejando sempre o melhor por ano de passo deixando portas abertas deixando amigos e se caso a gente siga é sempre procurando fazer o melhor para que as coisas ganhem consistência ganhem comoção acho isso muito legal mas muito feliz por tudo aquilo que aconteceu e obviamente como a gente milita no futebol as escolhas nem sempre são aquelas que a gente quer fazer são circunstâncias e você precisa estar se preparando ou preparado para elas porque às vezes não se marca o momento ou local certo mas foi um prazer enorme estar falando com vocês um grande abraço a todos e vamos aguardar vamos ver infelizmente ou felizmente a nossa vida profissional ela é desenhada assim e a gente precisa saber ter os passos firmes para que perdoe obrigado sérgio mais uma vez esse é o mundo do futebol obrigado você que gosta de acompanhar o programa análise tática você pode entrar em todas as nossas mídias sociais deixar aí os seus comentários seus likes não esqueça aí de apertar esse sininho aí que está próximo aí da onde você está vendo o vídeo para quando toda vez que uma nova matéria do análise tática um novo programa entrar no ar você será notificado no teu smartphone no teu tablet e pode a qualquer momento quando quiser e como quiser acompanhar esse nosso programa que para quem gosta de futebol em alto nível é um prato cheio obrigado pela sua companhia até a próxima esse é o programa Caio opa programa Caio analisa não desculpa vamos lá de novo